O que foi, bebê? Vem, bebê, um furacão! Ele tá vindo em nosso coração! Vem, bebê, vamos puxar as portas e as janelas! Vem! Vem, bebê, um, bebê, um, bebê! Cô mô! Vem! 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 O que é isso? coitado foi o furacão que trouxe ele no telhado e agora como é que nós é gerente sair da linha o o o o o o o Eu acho que ele não quis pular porque é muito fino. Duas séculos! Isso! Ula! 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 Eu acho que ele quer ficar no telhado. Ula! 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 O que vocês querem fazer hoje? Eu quero brincar! Eu quero estudar! Eu quero comer! Então hoje nós vamos se divertir e brincar com as cores! Eu quero que vocês me tragam uma coisa que vocês gostam da cor amarela! Eu quero brincar! Eu quero brincar! Eu quero brincar! Eu quero brincar! A Aidilio, alegria e risc dowvivência e riscås! Boa noite! Eu quero brincar! Pikachu é amarelo Maracujá é amarelo Amarelo Não! Isso é verde! Isso é amarelo! Não fique triste! Vamos sentar novamente! Agora é a cor... Vermelho! Eu acho que é essa! Não, não, não! Vermelho! Esse caderno é vermelho! Minha xerica é vermelho! Isso é da cor laranja! Isso é vermelho! Me dá, me dá! E agora a cor... Veldinho! Essa não tem como eu errar! Verde é a minha cor favorita! Abacate é verde! Abacate é verde! Verde? Será que eu acertei? Não, o dinossauro é cinza! Agora, eu quero que todas vocês acerquem! A cor é... Rosa! Não, 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 não! Não, 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 não! Tchau! Oh! Hello! Não, 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 não! Ah! Tchau! Ué, cadê elas? Ué, cadê elas? Okay Rasa! Quer comer? Sim! Quero que vocês... Eu dei choque de novo? Não, a gente tá dando choque em todo mundo. A gente deu choque mil vezes. A gente deu choque mil vezes. Eu sou o Pikachu! Todas... Vocês... A Sarah... Tem. Já peguei peça na vovazinha? Na ovelha? Na professora? O que eu posso fazer agora? Rapaz! Minha bebeza! Pega! 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 Quem é você? Olá! Eu sou a fadinha Maria. Uma fadinha levadinha. Hã... O que você falou? Eu quero saber o que você gosta de fazer? Hã... De brincar? De assistir desenho Eu também gosto de assistir desenho De desenho Se vocês gostam de desenho Alegria quero trazer E um desenho vocês vão ser Oh, não! Miguel vai saber um desenho Você também vira um desenho O que você fez com a gente? Hum, mas não fez a magia direito Seu cabelo só virou desenho Era pra tudo seu desenho Mas como é que eu vou consertar? Oh, não! Júlia, corre! Ai, magia do rio Foi só divertido Vem aqui, Júlia Vamos se esconder Ai, Miguel, o que a gente vai fazer? Vocês querem brincar de esconde-esconde? Eu vou achar vocês A gente tem que pegar aquela varinha Será que elas foram lá em cima? Já sei, Miguel, venho aqui Oh, meu Deus! Sumiu! Miguel, você se abaixa e fica escondido Que eu vou chamar a atenção dela Quando ela passa por aqui Você dá um susto nela E a gente pega a varinha Ai, será que vai dar certo? Não sei, mas a gente tem que tentar Iê! Eu acho que escutei barulho aí embaixo Ela tá vindo Você não me pega Nini, 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 nini Cadê aquele seu irmão, hein? Buf! Morrido Uh-oh! Oh-oh! Yeah! O feitiço seja de seito E volte contra o feiticeiro Oh, meu Deus! Oh! Me dei mal Yeah! Ah! Voltei a normal! Yeah! Yes! Yeah! E agora? A gente transforma a varça de volta Se você não fazer mais isso Tá bom, eu prometo Hehehe Eu sou o West Yeah! E eu viajarei Para conseguir A sabedoria Do treinamento Pokémon Eu vou ser o maior Nesse Pokémon Hoje eu vou buscar O meu primeiro Pokémon Já me engança em fogo Escolou Joga água O basal é planta Qual dos treinos escolheu? Nini, nos dois treinos O que sobrou? É esse! O Bicou, 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 Bicou Ele vai ser o melhor Sem o problema O que é? É esse! Bicou, 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 Bicou Acho que entendi Ah, agora vamos Pegar, pegar Pokémon, nós vamos pegar O Bicou, Bicou O Bicou, Bicou Eu vou capturar Pikachu, Pikachu Use o choque do turvão Toca a banda, vai! Quer? Conteste comigo? Vai, Pikachu A técnica é o descesso Misty É outra treinadora Pokémon Meu bem Pra tu sou um problema Acordo contigo Só melhor Essa é meu lema Eu só ganho, ganho Porque a mão vou conquistando Eu só ganho, ganho Porque a mão vou conquistando Tá louco, tá doida Tá doida Tá louco, tá doido Tá doida, tá louco Tá sonhando ganhar de mim Vai ser nunca Bicou, Bicou, Bicou Ele vai ser o melhor Tão sonhando ganhar de mim Vai ser nunca Vai, Tami Vai, Tami Tami é melhor Yeah! Ah, mas sabe de uma coisa? Da vez a gente brigar Vamos pegar Pokémon? Yeah! Agora vamos chegar Pegar Pokémon Nós vamos pegar Vai ser o Fly Vai ser o Fly Vai ser o Fly Pra pinturar Get it Get it Oh, get it Eu vou pegar 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 Pô-quê-não Temos que pegar Este é o começo Da jornada De Ash Misty Vai, Tami Vai, Pikachu Ateca a cauda de ferro Se inscreva E aí Que shall Be ataca a cauda de ferro E aí Ateca a cauda de ferro